Acompanhando os trabalhos legislativos aqui na Câmara de Palmas, agora vamos falar com o vereador Epitáfio Brandão, o Picó. Vereador, o senhor pode falar para a gente do que foi tratado hoje aqui na sessão, até seu discurso também em defesa dos músicos, dos profissionais da música, que foram liberados para participar de eventos aqui na cidade, mas estão sendo sufocados com a taxa cobrada pelo poder público. Exatamente, a gente já havia conversado com a gestão municipal, ontem a bancada empresarial novamente debateu o tema e nós, nesse consenso, que esse bom diálogo que a gente está tendo com a gestão, a gente entendeu, juntamente com a gestão, que é necessário rever essa situação. Foi passado para a procuradoria, para ver a parte legal dessa situação, porque é uma taxa e é possível que ela seja isentada ou diminuída com uma condição muito boa para que os donos de bares, restaurantes e músicos possam, de fato, tocar em seus comércios. Então, a gente, novamente, falou a respeito disso hoje, apresentando todos os projetos, as especificações, a parte jurídica, a parte técnica, o porquê da necessidade. Eu tenho certeza que logo, logo a gente vai ser atendido, juntamente com as outras demandas empresariais, como a jardinagem, o estacionamento e toda a infraestrutura que é necessária na avenida da antiga pista do aeroporto, que hoje é uma das avenidas mais movimentadas do centro de Palmas, na questão que se diz a respeito do comércio. O senhor fala também para a gente um pouco dos requerimentos que o senhor apresentou hoje nessa sessão. E queria também que o senhor avaliasse a sua ação no Parlamento Municipal, já que agora é a segunda sessão do ano legislativo desse segundo semestre. Tudo para a gente é um novo aprendizado. Essa semana a gente fez questão de vistoriar as vicinais, ver como é que estão os nossos requerimentos, como estão os nossos projetos, veem que patamar está cobrando cada secretaria, cada órgão, fiscalizando os hospitais, olhando a secretaria de infraestrutura. E de fato a gente está vendo que, graças a Deus, os requerimentos e as nossas solicitações estão sendo atendidas. É um debate amplo de pensamentos diferentes entre os vereadores, mas a gente está tentando, à medida do possível, ter o melhor diálogo possível, porque é dessa maneira que a gente entende que a gente pode caminhar para o bem do Palmeiras. Acompanhe agora o pronunciamento do vereador Epitáfio na tribuna da Câmara, na sessão de hoje. Bom dia, presidente. Bom dia a todos os mares. Bom dia, invenção. Nós que estamos acompanhando presencialmente ou remotamente. Ontem nós tivemos a felicidade de ter a primeira reunião pós-recesso com a bancada empresarial. O vereador Mauro Brazão, juntamente com o Daniel, a gente discutiu algumas demandas de extrema importância. E aqui vamos levar a debate. O Folha acabou de falar sobre a situação que a gente já havia debatido e conversado com a Prefeitura sobre a situação das taxas dos músicos de vários restaurantes, que realmente estavam pesadas. Muito porque a pandemia está aí e a gente precisava, de fato, enquanto empresário, enquanto conhecedor de situação, debater todas essas situações. Graças a Deus a Prefeitura está tendo um entendimento que, de fato, a gente precisa mexer nessas taxas para dar a condição financeira que sobreviver esse segmento. E conversamos bem a respeito disso, alavancando algumas situações. Porque nós temos em Palmas, tanto a Palmas Brasil Norte como a Palmas Brasil Sul. São avenidas que já estão em todas as suas condições para atendimento do comércio. Mas nós temos uma avenida que é o antigo aeroporto, que de fato está faltando toda uma infraestrutura e a gente solicitou junto ao Executivo, junto à Prefeitura Municipal, para que possa fazer um estudo, alavancar todas as demandas para olhar a questão de estacionamento, jardinagem e as demais situações para dar uma estrutura para os comerciantes e principalmente para as pessoas que, de fato, estão fazendo uso daquela avenida. Nós alavancamos algumas situações em algumas solicitações nossas, como a rotatória da avenida, que tem o medical junto com o espaço médico, agora com o supermercado que está lá. É uma das poucas avenidas que não tem a rotatória. E é necessário porque o hospital medical é um hospital que atende emergência, então todas as vezes a gente tem que entrar até o torre segurado para fazer as rotatórias. Estamos discutindo isso junto com a Secretaria de Infraestrutura também, para que possamos levar todas essas situações de uma maneira que o diálogo vai ver, para que as pessoas de Palmas realmente tenham as suas condições de melhoria. O vereador Ligo colocou aqui uma situação a respeito de um projeto para que possam ser colocadas questões esportivas em quadras de Palmas, em algumas quadras. Eu acho que, de fato, é extrema importância, mas a gente sabe que isso gera um custo. A princípio, talvez a Prefeitura não consiga fazer em todas as quadras as situações. E a gente está colocando um projeto para que seja discutido, para a gente poder já usar o que nós temos a princípio. A gente pode começar a usar os espaços públicos, os colégios. A maioria deles, pelo menos, tem que ter toda essa infraestrutura, então vai facilitar, tanto para que o seu projeto comece a andar de mediato, é uma questão mais de diálogo, de negociação, para que, de fato, a gente possa conseguir que as pessoas realmente tenham essa situação, que é muito importante, porque no final de semana, a população realmente está carente, porque precisa, de fato, dessa implantação e dessa situação, para que a gente possa melhorar as nossas classes públicas. Enquanto isso, a gente colocou e o peru está sendo discutido, inclusive eu chamo para que a gente possa discutir isso em conjunto, para a gente poder dar o mais rápido possível a celeridade e o andamento para que as pessoas possam, de fato, usar esses espaços públicos, porque é extrema necessidade. Semana passada e no começo dessa semana, nós estivemos também caminhando sobre a zona rural, fomos em Terezão, em Tacuado, em Sucrante, tivemos uma felicidade de encontrar a professora Yolanda, deu fazendo também essa testoria, fazendo esse acompanhamento e a gente viu que, de fato, a Malha Viária está sendo refeita, já tinha um tempo que ela não estava sendo cuidada e a gente vai estar acompanhando os requerimentos, os nossos notos lá dentro da Secretaria e não só agradecer ao nosso secretário, Marjorie Grito, mas também toda a sua equipe, porque a gente fala sempre de secretários, fala sempre de gestores, de pastas, mas a gente não pode esquecer que uma pasta ela é gerida por um grupo de pessoas competentes que fazem projetos, que ajudam, de fato, o secretário ou o gestor para dar o seguimento, porque é um grupo de pessoas, igualmente na Câmara que vai fazer, individualmente as pessoas, de fato, sempre precisam de ajuda e todos nós estamos muito empenhados e mais uma vez agradecer que hoje nós deixamos vários requerimentos que serão debatidos na próxima sessão e agradecer novamente a oportunidade de estar junto com vocês, a oportunidade de estar aprendendo com vocês e tentar durante o tempo que a gente ficar aqui fazendo o nosso melhor. Legenda Adriana Zanotto